E agora a gente fala de eleições. Este ano caiu o número de adolescentes que resolveram tirar o título de eleitor para votar no dia 5 de outubro. O que eles pensam da política? É o que você confere agora na reportagem de Alex Atanásio e o cinegrafista Raimundo Rocha. Os números do TRE confirmam o desinteresse dos adolescentes goianos com o atual sistema político. Nas eleições deste ano, 62.431 menores de idade votarão no Estado. Os dados parecem expressivos. Mas apesar do voto facultativo entre os 16 e 18 anos, nas eleições de 2002 eram 104.454 menores que possuíam o título de eleitor. Isso significa que 59,76%, ou seja, quase 60% dos jovens dessa faixa etária em Goiás não fizeram alistamento eleitoral e, portanto, não vão votar nas eleições deste ano. O Gabriel tem 17 anos e, se quisesse, já poderia ter emitido o documento. Mas ele confessa que não se sente motivado. A política não me atrai muito, não. Os deputados não me levam muito a acreditar nesses treinos, porque eu quase nunca vejo as melhorias. Já o Tom revela que, por conta da demora no atendimento, desistiu de solicitar o título de eleitor. A fila também, tipo, eu fui tirar, estava enorme. Aí a gente vai deixar um ponto maior, gente, o time brasileiro, deixar tudo um ponto maior. Acaba esquecendo, mas ano que vem, firme e forte, pô, tá. A Isabel tem 16 anos, mas também não foi ao TRE. Apesar de não ter o título, ela reconhece a importância de votar. Está nas minhas mãos, está na mão dos jovens que são da minha idade, o futuro. Se nós colocarmos qualquer pessoa, nós teremos qualquer futuro. Porém, se nós pensarmos melhor na nossa votação, nós teremos, certamente, um futuro promissor. O assessor de juiz-membro do TRE alerta que, apesar do voto facultativo nessa idade, a falta do título eleitoral pode trazer sérios transtornos, como impedir a retirada de outros documentos importantes. De repente, ele precisa tirar um passaporte. Ele não vai poder fazer a retirada desse passaporte até a data da eleição, quando vão ser liberados o cadastro eleitoral, para que ele tire e regularize a situação eleitoral dele. Então, essa situação pode, sim, acontecer. Enquanto os jovens não se interessam muito pelo processo eleitoral, um setor da economia vê, neste período, uma boa oportunidade para ganhar um extra. Em Goiás, as gráficas chegam a faturar 40% a mais nesta época. No período eleitoral, os candidatos para se divulgarem distribuem pamfletos, santinhos, cartazes. Como é grande número de candidatos e todos querem ter o alcance maior possível de eleitores, são confeccionados um volume grande desse material gráfico. Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas de Goiás, Antônio Almeida, o aumento do volume de trabalho é significativo. Eu costumo dizer que esta é a safra da indústria gráfica. De dois em dois anos, esses três meses, julho, agosto e setembro, é a safra da indústria gráfica. Quando você tem um faturamento, chegou nesses três meses, passa a ser de 30% a mais. Mas ele explica que são poucas gráficas que pegam esse trabalho. Em Goiás, existem 600 gráficas e apenas 50 fazem campanha eleitoral. Para conseguir entregar toda a encomenda, é preciso criar mais turnos. Nessa época, agora, acaba tendo que fazer um segundo ou terceiro turno. E, às vezes, até a terceirização. Muitas empresas que não pegam direto do candidato, preferem fazer para a indústria gráfica.